Fala minha rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Miguel Júnior da Nine-Nine Hoje vou apresentar essa máquina aí, Renault Logan 1.6, 8 válvulas 2016-2017 Excelente carro, custo-benefício Pra gente explicar qual o melhor carro pra você trabalhar nos aplicativos E também o porquê que eu gosto tanto desse carro, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Júlia de Miguel Sou conhecido como Miguel Júnior da Nine-Nine Sejam todos muito bem-vindos, já se inscreve, compartilha, comenta, ativa o sininho Deixa aquele like lá, maroto, pra dar uma moral aí pro nosso trabalho, beleza minha tropa? Vamos pra cima aí, vamos conhecer essa máquina, bora! Então minha rapaziada, a análise que eu vou fazer é uma análise básica, né? Não vou falar de especificações, de torque, de cavalo, não sei o que A gente sabe que o Renault Logan 1.6 é mais potente, né? Pra mim esse carro tem que ser 1.6, ele é bem grande, né? Então eu acho que esse carro 1.0, ele não é tão viável, né? Mas o 1.0 é bom aquele Renault Kwid, Mobi, que é pequenininho, né? Então eu acho melhor esse tipo de carro Ele é um design bem arrojado, né rapaziada? É um design bem bonito, é um carro que eu acho ele muito bonito E essa aqui é a versão completona dele Tem com farol de milha Tem essa lanterninha aqui, esses bereco-teco aqui, ó Pisca aí no retrovisor, roda de liga leve, aro 15, né? Aí rapaziada, a mala dele, ó, é bem... Calma aí, cara, não vai aparecer no vídeo não Traz aqui, é um cilindro de 16 metros cúbicos, né? Isso E aqui ainda cabe um presunto, tá? Beleza, rapaziada? Vamos lá dentro, lá ver o restante do carro Pro passageiro Então, rapaziada, aqui, ó Entrando aqui na parte do passageiro Lembrando que o banco tá regulado Pra minha... Pra minha... Pro meu tamanho Ó o espação que sobra aqui E o banco que todo mundo senta, ó Olha só Ó o espaço que tem aqui, ó Tem um espaço muito grande, né? Show de bola Vamos olhar a parte de dentro agora, minha tropa Melhor, melhor parte, né? Aí, ó Excelente espaço interno Esse carro aqui, ele vem com regulagem de altura, né? É... Muito bom, tropa Não tem o que reclamar, né? Câmbio manual E... Tô falando aqui Ele tem vidro também, né? Nas quatro portas Aqui, ó O acionador é aqui Bom, rapaziada Agora que eu mostrei o carro pra vocês Vamos dar uma volta nele Vou conversar também com vocês O melhor carro pra você dirigir nos aplicativos E o porquê que eu gosto tanto do Logan Vambora Fala, rapaziada Toma aqui a bordo agora do Renault Logan Dando aquele roleazão E trocar uma ideia, rapaziada Não vou passar especificações técnicas nem nada, né? Eu vou falar sobre custo-benefício Sobre espaço interno E o principal de eu gostar bastante desse carro, né? O custo-benefício dele, tropa É o seguinte Manutenção barata É... Claro que o carro 1.6 Mais potente, né? Ele tem uma manutenção um pouco mais cara Porém Você vê O carro é um tanque de guerra Eu vou botar aí na tela pra vocês A quilometragem deles Ele agora tá com 160 mil quilômetros rodados Eu comprei esse carro com 80 mil quilômetros Até agora eu não fiz nada no motor Só aquela manutenção básica, né? Que é troca de vela A troca de óleo, né? A limpeza ali do sistema do GNV Que a gente sempre tem que fazer, né? E o principal também, rapaziada Economia Pra um carro 1.6 Ele é bastante econômico Pra vocês terem uma ideia Com um cilindro de 16 metros cúbicos Eu já cheguei a fazer 350 quilômetros com ele Pegando estrada Lógico que não é na cidade Agora na cidade ele faz aí 220 230 240 Dependendo da pressão do posto Com ar ligado ele faz 200 210 Não é um consumo absurdo Mas também um excelente carro Como vocês podem ver aí na foto também É um excelente carro Com espaço interno para o passageiro, né? Passageiro, tanto que ele entra na categoria Comfort da 99, né? Não sei se é da Uber Mas na 99 O Logan ele pega a categoria Comfort É um carro muito confortável, né? É... Tanto para o motorista Quanto para o passageiro Tá certo que o design dele Não é tão evoluído Não é um carro por dentro Tão bonito Mas aí entra no segundo ponto também Que eu queria falar E no ponto mais importante A visibilidade do carro Como assim? A visibilidade do carro A gente está no Rio de Janeiro, né? Minha rapaziada E todo mundo sabe Que Rio de Janeiro é complicado, né? É um ladrão em cada esquina Infelizmente é a nossa realidade Não gosto de falar isso Quem me conhece aí há muito tempo No Instagram sabe Eu não sou de falar notícia ruim Mas eu também não posso fugir Da realidade do Rio de Janeiro Infelizmente A gente tem que tomar muito cuidado Eu trabalho muito em áreas nobres, né? Não costumo trabalhar Em área de risco Tanto que eu moro aqui em São Gonçalo Estou fazendo um vídeo Esse vídeo aqui Perto de casa Estou próximo A BR-101 Mas o bom do Logan É o seguinte Vocês vão concordar comigo O Logan A cada 10 Logans 9 são motoristas de aplicativo Ou seja, é um carro que A probabilidade de você ser assaltado A probabilidade de você Acontecer algo ruim Ela é bem mais difícil Claro que também Se você tem que rodar em área safe, né? Por exemplo, aqui no Rio A 99 ainda não tem a categoria black Até o momento desse vídeo Mas Lá no Rio Quem tem aqueles carros blacks Eles só estão limitados a rodar Nas áreas nobres Porque vagabundo adora Aqueles famosos SUVs, né? Os SUVs Que é aqueles carros altos do solo, né? Renegade, Kicks Aqui perto da comunidade Aqui perto de casa Ninguém de Renegade lá Não é brincadeira Esse dia eu fui lá dentro Entendeu? Então O vagabundo Ele não gosta desse carro aqui Ele pode até roubar Pra fazer uma fuga ali Na hora e tal, né? A gente tá sujeito a tudo Não tô falando que eu tô em zedo Não tô falando que o meu carro é melhor E pior que nenhum, entendeu? Tô falando que a probabilidade De acontecer alguma coisa com você Ela é bem mais difícil dirigindo o Logan Por isso que é um carro bem dechavado Passa batido em qualquer lugar Ele roda tanto na zona sul Quanto na baixada O problema de você rodar nessas áreas É que você vai estragar teu carro, né? Pra você ver aí O carro tá durinho 160 mil O carro tá excelente Durinho Não bate nada Não faz nenhum barulho Eu tô com o ar-condicionado ligado E tô conseguindo falar com vocês Perfeitamente Outra parada também muito importante Que eu queria falar, rapaziada É qual o melhor carro pro aplicativo O melhor carro pro aplicativo É o seu carro Se você já tem um carro Você trabalhe com ele Agora, se você não tem nenhum carro O Logan é uma ótima opção Porque ele é um carro econômico É um carro que não é tanto visado Ele é um carro que a manutenção dele é muito boa É uma manutenção barata Não é uma manutenção tão cara Qualquer mecânico mexe, né? A Renault tem uma fama muito ruim De alguns carros antigos Mas com esse carro aqui é diferente Por isso que você vê muito esse carro aqui Nas mãos do motorista de aplicativo Mas é o seguinte Desculpa O motorista ele tem que se planejar Pra ter um carro Né? A gente vê muito o Logan também Esculhambado aí na rua Porque o carro não quebra Mas vai ter uma hora que ele vai quebrar Não tem jeito Então o carro ele não quebra de uma vez Ele quebra Assim, ele vai dando sinais Que tá quebrando É um negócio ali Outro aqui, outro acolá Recentemente eu gastei 3 mil reais com esse carro Em uma semana Trocando os quatro pneus Fazendo a troca de vela A cabo de vela Fazendo a limpeza do sistema de GNV Então são manutenções Que o proprietário do carro Ele tem que fazer Infelizmente o motorista Ele tem que fazer A manutenção preventiva do carro Se ele fizer isso O carro vai embora Você vê Eu tô aqui na estrada Oitentinha Ar ligado Não faz barulho nenhum Conforto total Não só pra mim Quanto para o passageiro Uma coisa que eu acho bem legal também No Helmologa É que ele é alto Em relação ao solo Ele é equipado Com uma roda de aro 15 185-65 E a suspensão dele É bem alta Em relação ao solo Isso pra mim É uma das melhores partes Eu já dirigi um HB20 Já dirigi uma Fiat Uno Já dirigi um Fiesta Nos aplicativos E quando entra muita gente Você vai passar em uma lombada Alguma coisa O carro arrasta O Loga Ele não arrasta O Loga Ele é um carro Bem alto em relação ao solo Essa pra mim O motor Também porque ficar sacrificando ele E aumentando Diminuindo o tempo de vida útil Do motor Eu quero que ele viva aí Pra sempre Eu vou ficar com o Loga Até não aguentar mais Nos aplicativos É um excelente carro Pra mim Na minha opinião E ele é um excelente carro Na retomada Vou aqui Vou dar uma esticada Lembrando que eu estou No GNV Ó 80 Já estou a 90 Tranquilo Estou só encostando No acelerador E olha Então estou no GNV Ó Cheguei a 90 Tranquilinho Entendeu Excelente carro Ele anda bem O motor dele É um motor salgado Entendeu Diferente desses carros 1.0 Estou a 5 horas Chegando Então É um excelente carro Não tem Não tem o que falar Não tem o que discutir O Loga Pra mim Foi o melhor carro Que eu dirigi Nos aplicativos Claro que tem outras opções Muito boas Mas o conselho Que eu dou Pra vocês É pra fugir Desses carros 1.0 De 3 cilindros Principalmente Da Ford Que dá muito problema O Gol Também Parece que dá muito problema Apesar de ser um carro bom Né É Esse Onix Plus Estão dizendo Que é um excelente carro Só que ele é 1.0 Aspirado Não estou falando Daquele turbo Faz 20 e poucos Km por litro O Logan 1.6 Eu não sei Quantos Km por litro Que faz Eu vou até caçar A especificação Mas ele bebe Um pouquinho Mas aqui em Rio de Janeiro É GNV Não tem conversa Excelente carro Rapaziada A gente deu um rolé No Logan Outra dica também Se você quiser Comprar um Logan Pra você dirigir Procura um Logan 1.6 E procura um carro Também durinho Bonitinho Porque tem muito mamão Aí na rua É complicado Mas pra aplicativo Passageiro Custo-benefício Pra mim É imbarrável É um dos melhores carros Ele O Sienna O Ford K Nem tanto Que estão falando Que tem muito problema O Prisma São os top carros Aquele Etios Também É um foguete Então qualquer carro Dessa especificação Que você escolher Você vai se dar bem Qualquer dúvida Agora isso aí HB20 Corre disso Dou de cabeça Pelo menos aqueles modelos antigos Não sei como é que está Esse novo aí E se você tiver qualquer dúvida Me chama nos comentários Que eu tiro dúvida Converso Respondo Dou dica aí Dou dica aí De manutenção Eu conheço bastante O meu carro Esse carro aqui A maioria das coisas Nele eu consigo fazer Nele sozinho Então qualquer coisa É só chamar Beleza minha tropa Vamos pra cima Vamos que vamos Bom rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não passei especificação Muita coisa Mais profunda Sobre carro Eu acho que a maioria Dos motoristas Do aplicativo Eles querem Só um carro bom Que tenha pouca manutenção Eu acho que quem se preocupa Com a parede Esse negócio de carro bonito Pra mim ainda tem que evoluir Um pouco a cabeça Claro que ter um carro bonito É bom O Logan tem um design Arrumado Muito top Mas não é aquele carro Onde chega Chama aquela atenção Toda Então por isso Eu gosto bastante dele Principalmente por causa disso Até porque é Rio de Janeiro Então complicada a situação Do nosso estado Ainda fica esses caras Querendo pedir voto Mas isso aí é outra questão Não quero falar sobre isso Beleza tropa Se inscreva Compartilhe Ative o sininho Pra não perder Nenhuma novidade Referente ao app Da 99 E ao mundo Dos aplicativos Vamos caminhando Comigo aí Nesses dia a dia Qualquer coisa Manda mensagem aí A gente conversa Eu falo alguma coisa Que eu não esqueci Se você quiser saber Alguma coisa sobre o carro Manda mensagem aí Que eu respondo Me sigam lá no Instagram Também Que no Instagram Eu falo mais Com a rapaziada Beleza tropinha Então é isso aí Renault Logan Excelente carro Tamo junto Foguete não dá ré Sem luta Não há Vitória É